Bom, vocês vêm acompanhar na semana passada, eu postei muitos vídeos da cobertura que fiz ao Arimacom Natal. Que foi uma coisa muito sensacional de fazer. E nesse, eu vou postar mais um, que é dessa vez a última, deixei por final a cerejinha do bolo, que foi o bate-papo descontraído com o Elton Lima, o dublador do Madibu e Dragon Ball Z. O que é bater? O que é bater? O que é bater? Eu não deixo de dar uma descrição. O que eu tenho de bater? Eu vou tentar de um pouco de batizado e para... Isso mesmo, foi muito descontraído. Pena que só deu para gravar só uma pequena parte, é que num momento assim, a filmadora já estava com bateria acabando e não tinha como filmar tudo. Mas, pelo menos vocês vão postar o que deu para eu filmar. Pelo menos o que deu para eu filmar, vocês vão postar de ver. Eu garanto isso e... E todas as coisas aí, foi legal. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos outros vídeos que eu já fiz, parte por parte, com um tema específico do que foi a cobertura do Arimacom. Bom, vou deixar aqui no carro, vocês vão acompanhar a cara, quando vai passando aqui em cima, entre outros, entre outros sensacionais que vão deixar assim, memorar esse animacom, eu não posso garantir isso. Bom, vamos agradecer mesmo aqui ao pessoal da organização, que é sempre todo envolvido nesse evento, o pessoal dos estandes ali, que foram muito bacanas, sensacionais com... O chatava muito bem, o... o DC, os cosplays ficam aqui, que mostrou cada um mais rico que o outro, a exposição dos actual figures, especialmente ao Dixon, que... aceitou querer comentar com a gente, a Clara Mamia, que aceitou falar comigo, todo mundo ali que estava ali envolvido, também os... os 42 artistas de Zalem, o Zé Belíssimo, a Almina Azevedo, o Leandro Moura, a Brena Furtado, que... autografou um... aquele... o marcatexto feito por ela, desenhar por ela, autografou pra mim, de presente até por cima, fui sensacional... Então, dentro de muita coisa, que vai ficar demorado, espero que organizem outro animacom, outro animacom natal... Bom, era isso, era isso que eu te vou falar nesse rápido vídeo introdutório, não vou mais me alugar... Se você não é inscrito no canal, se inscreva... Se você postou esse vídeo, aperta aqui um like na mãozinha, que ajuda um bom feedback pro vídeo... Pode ficar em cima, ou ficar sendo divulgado, isso ajuda muito, viu? Comenta também o que você achou desse vídeo... Comenta também o que você achou desse vídeo... Comenta... E... 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 Todas as coisas, assim... Se inscreva no canal... Todas as coisas, né? Pra você... Pra você compartilhar... Ajudar também a divulgar também o canal... E... Também peça notificação, se você... Se você for inscrito, aperta a notificação que é, né? Um quadradinho vermelho... Pra... Você fica acompanhando... Eu vou deixar também a descrição das minhas redes sociais... Pra você acompanhar... Meu Twitter, meu Instagram... Meu Facebook... Também a página... A favor do canal... Lá no Facebook... Pra você ficar acompanhando... Tudo... Tudo que eu... For... Mostrando... E... Entre outras coisas... Entre outras coisas... Isso ajuda o canal... A... Continuar a crescer... E... Pra continuar a crescer... Eu preciso do... Apoio em você... Bom... Era isso... Não vou mais me alongar... Não vou mais... Chega agora de... Enrolação... Fique agora com... O bate-papo com... O Erton Lima... E... Paróquia Bunch... E... Até mais... Bom... Daqui a pouco... Vamos ter aqui... Nesse palco... Parece... Uma palestra... Com... O Erton Lima... O tom da voz... Majin Bu... Vou aqui mostrar um pouquinho... O que foi essa palestra... Ok? Vamos lá... Boa! 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 Boa noite. Legal estar aqui em Natal novamente, depois de seis anos, voltando para Natal. E é muito legal. Já reconheci um aqui que estava da outra vez. Ele. Você estava também? Eu estava. Estava. E é muito legal participar de um evento aqui em Natal. É a segunda vez profissionalmente. A quarta vez, que eu já vi duas vezes passear. Eu adoro a terra de vocês. E é isso aí. Estamos aqui para apresentar a batom barro com vocês. Então, uma pequena apresentação para quem não me conhece. Eu sou dublador há 21 anos. Diretor de dublagem há 18. E falo com alguns personagens que vocês conhecem, né? Os... Quem é que sabe quais são os personagens? Levantem a mão. Majin Buu. Você. Qual? Togo de Lutina. Mecha-feão. Você também dupla o Pai Goku. O Ador. O Dragon Ball. É. E... O Dragon Ball. O Ador. Majin Buu. Pode bater alguma coisa? O que é o Pai-Pai? Errou. Errou. Eu fiz os ao Pai-Pai, Dragon Ball, Dragon Ballzinho, Bajor. Eu fiz o Pai-Dork. Eu fiz o Pai-Dork. Eu fiz o Pai-Dork. Eu fiz o Pai-Dork. Eu fiz o Naruto. Eu fiz o Zapusa. E... Aqui. Ah... Raposa, né? Aqui o... Kurama, Kiryu, Raposa. O nome que vocês quiserem dar aí. Eu fiz os dois. O Naruto. Pokémon. Que é uma coisa mais antiga. Saito é mais antigo ainda. Samurai X. Eu fiz o Saito. Pokémon, Professor Carvalho e a Pokédex, a Poké-Agenda. O Ben é a internet, tá? É, tá? É todo um anime. Mais de anime. Bem, eu não lembro. Eu não sei se em Satagundas Ninjas não é anime, né? Destruidor. Satagundas Ninjas. Cavaleiros do Zodíaco. Band de Onés e Torro de Libra. O que mais? Futurama, então. Aí fora ali, tem vários... O Benz e o Futurama. Estilo e Griffin, a família da pesada. Que é o meu preferido. Estilo é o meu preferido. Meu amigão que tá comigo há 17 anos. Zaraque Kempath. Que tá aqui comigo hoje. De... De... Bricho. Caramba. Não vou lembrar mais. E... Sédes marcantes que eu adorei fazer. Marrone do Prison Break. Eric Foreman, Dr. House. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Eu esqueci, eu esqueci. Depois a gente vai lembrando. Olha, então, quando a gente vai fazer essa pergunta, quando a gente vai fazer uma brincadeira, tem um papel aqui, e ele está muito bem o papel de gente. Pegado! 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 Ele estava aqui da outra vez, então. Porque fizeram a mesma coisa. É, só tem que sair. Pronto, eu tô muito bem alto, viu? Tá estranhado? Eu também tô. Eu fiz o... Ó, eu fiz o pool. Eu fiz o pool em 2000. Nós estamos em 2017. E eu vou voltar a fazer agora no super. Minha roça nem mudou, mas a gente tenta fazer alguma coisa. Faz alguma coisa. Vai estar todo mundo. Vou te comer. Não acontece, tem um problema. Não, mas é o que é. Ah, meu amigo. Maldito. O que você vai dizer de Natal? Essa terra é boa para a vida aqui. Eu adoro me paga. Eu mentira, eu tô com fome. Eu mentira, eu tô com fome. Eu quero com a sua mãozinha de chocolate. Eu vou te comer. Eu vou te comer. Eu vou te comer. Eu vou te comer. Valeu. Valeu, Maggi. Ainda pelo termo do mês de Dragon Ball, eu fiquei sabendo que agora você é o diretor de dublagem de Dragon Ball Super. Como é que está sendo trazer os dubladores das antigas para esse novo anime, dessa nova geração? Puta, cara, eu comecei a dirigir na Alamo em 2000 dirigindo Dragon Ball. Eu dirigi toda a fase Céu e depois teve a retublagem do Dragon Ball com o Goku pequeno, eu dirigi tudo aquilo de novo. Aí eu terminei e dirigi a fase C. Eu acho que profissionalmente ninguém mais assistiu Dragon Ball do que eu. Eu assisti já mais de 300 episódios Dragon Ball. E eu estou dirigindo o Super, é muito legal porque a gente conseguiu resgatar todos os dubladores vivos. Porque muita gente morreu, infelizmente, são 17 anos. Mas todos que estão na ativa voltaram a fazer. Aproveitando já esses ativos, como sua amiga que acabou de falar, você chegou a dirigir o programa da Altaia? Não, não, isso é uma fase negra do Dragon Ball. Eu não gosto, eu não gosto, sem vocês, eu não gosto. É que fizeram o Kai, gente. Existe assim, como tudo na vida, eu vou tentar resumir. Como tudo na vida, o Kai foi para alguns estúdios. E as pessoas não se dão muito bem, digamos assim. Então muita gente não quis dublar o Kai, porque foi para esses estúdios que as pessoas não trabalham. Então muito isso teve trocentas substituições. Agora já no Super, a galera toda aceitou dublar, então está todo o elenco original. Aproveitando aqui dos personagens que você já fez, eu vejo que muitos dos personagens, ou são personagens mais tacáticos, como Blender, ou geralmente vilões. Por que a sua voz é dessa forma? Porque a minha voz é doce, assim. Doce, ó. Cara, é porque a minha zona de conforto, eu não sei. As pessoas me chamam para fazer teste de vilão. E graças a Deus o cliente gosta, e aprova, e escolhe. Eu acho que a minha zona de conforto, virou a minha zona de conforto, é dublar vilão e dublar negro. A minha voz encaixa muito com o negro, e se você assistir os meus filmes, 80% do que eu dou. Aproveitando da dublagem, se eu chegar a expandir para a canto... Ele está parecendo falsão, eu deixo concluir uma resposta, se você terminar... Fala, pergunte. Qual foi o personagem que mais te marcou? Aquele que você mais gostou de fazer? O estilo. Eu acho que o mais marcante é que tem histórias. O que eu mais gosto de fazer... Caraca... É difícil, assim. O Majin Bull é um divisor de alas na minha carreira. O que me projetou, assim, foi o Majin Bull. O mais difícil e mais gratificante de fazer é o Stewie. O Stewie é muito difícil, porque ele fala... Ele está sempre com a adrenalina lá em cima, ele fala muito rápido, acertar todas aquelas bocas. Não é fácil. E é complicado. A Fox não deixa de falar os palavrões que ele fala, então a gente tem que fazer uma adaptação. É meio complicado, entendeu? Mas é o que eu mais gosto de fazer. Você vai aí, entendeu? Eu não sei, ele está meio nervoso. Vai calmar ele. Deixa eu te perguntar. Você vai e aplica perguntas depois? Eu gostaria de fazer uma reclada. É? Porque a galera está levantando a mão ali. Eu não sei se eu faço. Eu resolvo você. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não. Não, não. Então, é... Eu estava falando sobre a duplagem de fã brigar aí que é muito difícil. Não vou fazer um só, como o Stewie, ou só o Brian, por exemplo. Agora, imagina para o criador, o second turn, que faz o Stewie, o Brian, o Peter. Faz uma gama gigante de personagens. Se eu faço 50 e você também faz, ele não tem que dubar. Ele faz... Ele faz uma falsa origem, não. O desenhista vai desenhar em cima da boca dele depois. A gente, então, meu filho, a gente tem que fazer em cima da boca, pronto. É mais difícil. Porque ele... Ele está dizendo, para quem não sabe, quem dubla o Stewie, ele dubla o Brian, ele dubla o Prigoo e ele dubla o Peter, né? E olha os personagens, ele faz mais de 4 vozes no desenho. É uma pessoa só. Só que ele faz voz original. Ou seja, ele faz o que ele quiser. Aí depois o cara que desenha se vira para encaixar na boca dele. É uma câmera na boca dele, vai para o computador e o cara desenha em cima da boca dele. Ele não tem que sincronizar igual a gente. Então, eu vou... Eu vou puxar a sartinha para os dubladores. É um problema mais difícil. Ele dubla e ele desenha também. Então... Ah, ele é um gênio. Por isso que ele é milionário. A gente sabe o que a gente está fazendo. Você está na frente de um computador. Tem um texto. O cara te dá um brilho, ele fala, olha esse personagem assim, assim, assado. Você olha o texto e vai falando. Eu não sei se a maioria aqui não deve conhecer. Existe um programa chamado Pro Tools. Então, você faz a localização olhando para o computador. Então, ele tem lá um espaço. Daqui, aqui. E você fala a frase e essa frase tem que começar aqui e terminar aqui. E você tem que dar todas as pausas. Depois, no processo de criação, eles vão colocar isso na boca dos personagens. Então, o game é feito dessa forma. Quando... Eu não sou contra, cara. Eu não sou contra. É... Eu sou... Se a pessoa... Se for ator... Se for atriz... Mesmo que seja... A gente chama de Star Talent. É... Eles são conhecidos como Star Talent. Bonito o nome, né? Eles ganham 200 mil vezes mais que a gente e fazem bem pior que a gente. Mas eles são estrelas da Globo. Nós não. Mas fazem paciência, vai. Aplausos. Aplausos. Mas eu... O cara é ator. O cara é ator. Ele tem um CRP. Ele tem um registro. Ele tem o direito de fazer. Eu não sou contra. É... A polêmica... A polêmica do game é... Se você é quem está perguntando. Por causa da nossa amiga. A pique. É... Cara, eu defendo ela. Ela não tem culpa. Ela é uma cantora. Ela é uma artista. Que foi convidada pra fazer um game. Ela chega lá pra gravar. E... Falaram pra ela. É assim. Ela fez daquele jeito. Porque... Ela foi aprovada. O cliente gostou. Vocês... Têm todo o direito de reclamar. O consumidor tem o direito de reclamar. É... Mas eu acho que... Ela foi atacada de uma forma meio que... Desrespeitosa. E eu não achei legal. Ah, é porque... A culpa não é necessária mesmo. Claro. É de quem convida. É... Se me jogarem... Se me chamarem pra jogar futebol... E... E me pagarem uma grana legal... Eu coloco a chuteira e entro, cara. E você joga a bola. Entendi. A culpa é de quem convida. Então... Se fosse pra dizer a culpa... Ou apontar mais de um erro... Seria por causa do cliente... Ou da pessoa que aprovou a dublagem. Da forma como foi feita. Como pode dizer isso. É... Então... É... Vai dublagem. Eu não sei se... Se essa palavra... Se é culpa. Não sei se é culpado. O cara... É isso que eu tô explicando. É... O que... É... Pra vocês entenderem. Quando chamam um famoso pra dublar... Fazer gay... Por quê? É óbvio. Eles sigam uma mídia em cima. Eles pagam um cachê legal. Mas eles têm uma mídia gratuita. A pessoa entrevistada... No video show. A pessoa entrevistada... No SBT... Na bandeira... O cara não gasta nada com propaganda. Vocês metem o pau nela. Isso fica na rede social. Isso aí é... Isso aí mídia é propaganda. E eles tão felizes da vida. O jogo vendeu pra caramba. É... Eu fiz esse jogo. Quem? É o... Como é o nome desse jogo? Mortal Kombat? Mortal Kombat, né? Então... Eu fiz... Eu fiz esse jogo. E... Porque eu tinha um personagem... Do desenho lá atrás, né? Sei lá de quando era 99. E eu fui convidado pra fazer isso, cara. É... Eu fiz... Star-condedior T-ielou lange то o cedo,яг。 E o mesmo, 청ão de tiío, Jaia, landscapeeline. É muitoよ! Yoジreiro T tief mundo! Minha broadcast é o escただICH Com quem é assustada das magas справa. Persona αυτό vai você, hein! oluê. Porque eu sei lá, em sua mãe. A peeling álúcar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL